Eu pensava que eu ia trazer imagens bacaninhas hoje, mas não rolou, estava muito difícil. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre essas coisas para a gente poder chamar atenção, a sua atenção, porque quando que você vai imaginar que famílias felizes podem acabar dessa maneira como essa família lá na Filadélfia? O homem acabou matando, olha só, moram em casas, são townhouses, que são de classe média, se você for pensar. Mas o homem matou a mulher dele por volta das três e meia da manhã, dentro de casa, na noite de Natal, na frente do filho. Ele tem 35 anos, ela tem 35 anos e ele tem 33 anos. Quando a polícia chegou, através do pedido de socorro, ela estava para o lado de fora da casa, toda ensanguentada, pedindo socorro. Quer dizer, ela estava viva, foi levada para o hospital e não resistiu aos ferimentos. Ela tinha marcas de esfaqueamento no abdômen. O garoto tem 14 anos de idade e estava também esfaqueado dentro de casa. Ele foi levado para o hospital e está em condições estáveis e deve sobreviver. O que a gente imagina, na realidade, a polícia diz que houve uma confusão dentro de casa, que no fim das contas foi para a rua, quando a esposa acabou sendo esfaqueada. E foi também onde o suspeito acabou sendo encontrado, do lado de fora da casa. Mas ele não fugiu. Tinha seis crianças na casa com idades entre 8 e 16 anos. Idades entre 8 e 16 anos. Uma das crianças conseguiu pegar a arma usada, a faca que foi usada no crime. E foi dessa forma que essa criança, que não se sabe qual delas, conseguiu evitar que esse maluco matasse mais gente. Porque ele chegou a esfaquear esse filho de 14 anos também. O chefe de polícia disse que, em tantos anos de serviço, ele nunca viu uma situação como essa. E por mais que se fosse uma tragédia, seria uma tragédia a qualquer momento, em qualquer dia do ano, nesse caso aí, se transformou numa tragédia pior porque foi na noite de Natal, na Filadélfia. Para onde esse mundo vai? Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Discussão de casal, briga de casal, que no fim das contas acaba dessa forma.